Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Vim de Espírito de Deus, com o Filho e com o Pai. Vim de Espírito de Deus, com o Filho e com o Filho e com o Filho e com o Filho. Por que em nós pusestes para os outros inflamar? Adeus, Pai, ao Seu Filho. Por Vós dai-nos conhecer, que de ambos procedeis. Dai-nos sempre firmes crer. Vosso amor, seja um consolo para mim, conforme a vosso servo prometestes. Vossas mãos me modelaram, me fizeram. Fazei-me sábio e aprenderei a vossa lei. Vossos fiéis, onde me ver com alegria, pois nas palavras que dissestes, esperei. Sei que os vossos julgamentos são corretos, e com justiça me provastes, ó Senhor. Vosso amor, seja um consolo para mim, conforme a vosso servo prometestes. Vem a mim o vosso amor e viverei, porque tenho em vossa lei o meu prazer. Humilhação para os soberbos que me oprimem, eu, porém, meditarei vossos preceitos. Que se voltem para mim os que vos temem, e conhecem, ó Senhor, vossa aliança. Meu coração seja perfeito em vossa lei, e não serei de modo algum envergonhado. Demos glória a Deus, Pai, onipotente, e a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito. Vosso amor, seja um consolo para mim, conforme a vosso servo, Vosso amor, seja um consolo para mim, conforme a vosso servo prometestes. Protegei-me, ó meu Deus, contra meus perseguidores. Libertai-me do inimigo, ó meu Deus, e protegei-me contra os meus perseguidores. Libertai-me dos obreiros da maldade. Defendei-me desses homens sanguinários. Eis que ficam espreitando a minha vida. Poderosos armam tramas contra mim. Mas eu, Senhor, não cometi pecado ou crime. Eles investem contra mim, sem eu ter culpa. Despertai-me dos homens. Despertai-me de logo ao meu encontro. Minha força é a voz que me dirijo, porque sois o meu refúgio e proteção. Deus clemente e compassivo, meu amor. Deus virá com seu amor ao meu encontro. E hei de ver meus inimigos humilhados. Eu, então, hei de cantar vosso poder. E de manhã celebrarei vossa bondade. Porque fostes para mim o meu abrigo, o meu refúgio no dia da aflição. Minha força, cantarei vossos louvores, porque sois o meu refúgio e proteção. Deus clemente e compassivo, meu amor. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Protegem-me, ó meu Deus. Contra meus perseguidores. Amém. Feliz o homem que por Deus é corrigido Se ele fere, também cuida da ferida Rejeitastes, ó Deus, vosso povo E arrasastes as nossas fileiras Vós esta vez irado, voltai-vos Abalastes, partistes a terra Reparai suas brechas, pois treme Duramente provastes o povo E um vinho atordoante nos destes Aos fiéis um sinal indicastes E os pusestes a salvo das flechas Sejam livres os vossos amados Vossa mão nos ajude, ouvi-nos Deus falou em seu santo lugar Resultarei repartindo-se quem E o vale em sucó medirei Na lá, manassés me pertencem Efraim é o meu capacete E Judá o meu cetro real É Moab, minha bacia de banho Sobre Edom eu porei meu calçado Vencerei a nação firisteia Quem me leva a cidade segura E a Edom quem me vai conduzir Se vós, Deus, rejeitais vosso povo E não mais conduzis nossas tropas Dá-nos, Deus, vosso auxílio na angústia Nada vale o socorro dos homens Mas com Deus nós faremos proezas Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Feliz o homem Que por Deus é corrigido Se ele fere Também cuida da ferida O Senhor vosso Deus Vos levou por todo o caminho Por onde andastes Como o homem costuma levar o seu filho Até chegardes a este lugar Sustentai-me e viverei como dissestes Não podeis decepcionar minha esperança Senhor Jesus Cristo Que nesta hora fostes levado ao suplício da cruz para salvar o mundo Perdoai-nos as faltas passadas E preservai-nos de culpas futuras Vós que viveis e reinais para sempre Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Amém